Esta é uma produção de subterráneos.com.mx Ela é fortalecimento, ela é direção, ela é equilíbrio. A capoeira, para mim, ela é vida. Onde eu posso extravasar minhas vontades, onde eu possa conhecer, ser conhecido. Então, no resumo, é vida. Força de vontade, resistência. Capoeira é luta, é tudo junto. O que se torna a vida? Em Puebla, eu já tinha uma curiosidade, porque eu vim aqui em março de 2017, e eu conheci algumas pessoas de Puebla, e aí eu recebo o convite para vir a esta oficina. E o convite também para ser um mestre de capoeira. Implantaram no fio da navalha, aqui em Puebla. E juntou a fome com a vontade de comer. E aí eu estou aqui. Gostei muito do que eu vi, das pessoas que eu conheci. E agora começa uma etapa nova aqui em Puebla, com o trabalho da Casa de Capoeira Angola no fio da navalha, com a minha supervisão e à frente o Sérgio. E parece que agora eu vou estar bem mais frequente em Puebla, no México em geral. E é isso. Gostei muito do que vi. E vamos à luta. Então, rapaz, eu vejo a força de vontade muito grande dos mexicanos em buscar a capoeira angola. Eu vejo alguns grupos se formando, né? Com alguns amigos mestres antigos que estão apoiando. E eu vejo que a galera está num processo de crescimento, num processo de busca, né? Buscando conhecimento, buscando os mestres, buscando os grupos, e começando a fazer uma história com a capoeira no México, com a capoeira em Puebla. E isso, para mim, é gratificante saber que eu vou fazer parte disso também, né? Com uma turma. E, na verdade, foi como eu disse. Eu não vejo grupos. Eu vejo capoeiristas, né? Nós somos uma família de capoeiristas, onde um vai apoiar o outro, onde um vai estar perto do outro. E vamos fazer a história de capoeira em Puebla, no México. Né? Seja com Anofilda Navala, seja com Ipiranga de Pastinha, seja com Filhos de Angola, seja com um grupo que se aproximar da gente, porque a ideia é fazer amizades dentro da capoeira. Eu vejo que é uma pessoa nova, com muita força de vontade, que está buscando. Que ainda está num processo de crescimento, de busca, de conhecimento. Mas, se continuar do jeito que está indo, com certeza, logo, logo, vai atingir um patamar muito bom. Um reconhecimento pelo mundo. Porque a capoeira está no mundo. Né? E, querendo ou não, mesmo sendo pequenininho, as pessoas lá fora do país já sabem de vocês. Né? Então, eu acredito nisso. E é exatamente por acreditar que eu estou dando essa oportunidade também de estar vindo para cá, com um pedacinho da minha casa, para somar com vocês e fazer história, se Deus quiser. Eu acho que das pessoas, do acolhimento das pessoas. Na verdade, não foi em Puebla que eu vi isso. Eu vi isso em DF. Né? O acolhimento é muito grande. E a gente acabou fortalecendo uma amizade muito legal. Amizade mesmo. Não é questão de mestre e aluno. Amizade. Eu fiz grandes amigos aqui. E é isso, para mim, foi o que mais valeu. E o que mais vale. E o que mais me dá vontade de voltar. É isso aí. Eu que agradeço.